Eu não costumo diluir o verniz, eu uso o 6100, puro, tem problema? É verniz bicomponente, 5 para 1, se for esse verniz, você não pode realmente, de forma nenhuma, colocar solvente nele. Todo verniz bicomponente já tem um nome, porque eu, quando eu trabalhava na rua de técnico, eu nem usava a palavra bicomponente, eu usava o código do verniz para falar dos meus produtos. Mas a maioria dos pintores profissionais, dos ajudantes, dos donos de lojas é verniz bicomponente. Verniz bicomponente tem nome. É verniz e catalisador. Esquece o tímia. Ah, está muito concentrado, eu vou colocar um pouco de tímia. Não faça isso. Bicomponente é dois componentes, componente A e componente B. Todo verniz bicomponente praticamente é usado 5 para 1. Então, 5 partes de verniz para uma de catalisador. Usa sempre os copos becker, sempre certinho, na medida correta, que ele vai dar um alastramento bom, regula seu ar, regula sua pistola certinho, vai ficar bom, entendeu? Com toda certeza. Se for bicomponente, André, não coloca nada de time mesmo. Você está correto, certinho, tá bom?